Em Caturgi, o motorista de um caminhão, ele morreu após uma saída de pista, né? Seguida de queda em um ribanceira, né? Eu vou chamar aqui o Fantoni Peço, que ele tem detalhes sobre esse acidente de Caturgi. Bom dia pra você, viu, Fantoni? Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse acidente aconteceu no final de semana, na BR-116, no município de Caturgi, um trecho onde constantemente nós falamos sobre acidentes. E existem algumas causas que estão sendo avaliadas. A Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, todos os órgãos de segurança se uniram para poder registrar esse acidente. Com a saída de pista, seguida de queda em uma ribanceira, aproximadamente 12 metros de altura, 12 metros a diferença entre o local onde o veículo parou, encostado no barranco, e o nível da rodovia, foi uma saída de pista, e o corpo do motorista ficou preso entre as ferragens. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram muita dificuldade para poder tirar o motorista, o Zoselito. Ele foi encaminhado para o Espírito Santo, onde residia. E o detalhe é que no local chovia muito na hora desse acidente. É uma possibilidade, aquela combinação perigosa, pista seca, pista molhada, aquela chuva localizada, chove aqui e não chove ali. E possivelmente esse motorista pode ter perdido o controle do veículo em função dessas características, porque é muita sujeira na pista, muito óleo, combustível, a lama. Todos esses elementos, quando tem a chuva, aí o risco aumenta ainda mais. E um trecho de curvas acentuadas, às vezes o motorista viaja muito tempo e sobrecarrega o sistema de freios. Então todos esses detalhes serão avaliados para que a polícia possa determinar a causa desse acidente. O que se pede é que os motoristas, ao trafegarem nesse trecho de Catuji, principalmente próximo à Serra do Honório, que eles tenham cautela, diminua a velocidade, aumentem, perca um pouco de tempo para não perder a vida, né, Comédios? É, Fantônio, você falou algumas coisas aí que quando juntam, né, Fantônio? Esse óleo de pista, né? A gente costuma falar aí na gíria das estradas, né? A pista fica babando, né? Eu falei aqui, sexta-feira, que o Climatempo tinha apontado chuva aqui na região, até perguntei aqui na abertura, porque aqui em Valadares não choveu, né, Lamonier? Mas olha só, foi Antônio contando aqui em Catuji, tinha caído uma aguinha. Aí essa chuva passageira, essa chuva, ela passa ali e não lava a pista. Pelo contrário, né? Deixa a poça d'água com óleo. As duas coisas não se misturam, Mas aí, na hora da estrada, vira uma combustão terrível que gera isso aí, ó. Saída de pista, consequente queda e, claro, fatalidade, né? Morte do motorista que, pelas condições que a gente vê do caminhão e da carreta, provavelmente, né, é um trabalhador da estrada, né? Não é um aventureiro, é um trabalhador da estrada. Que tristeza. Obrigado, Fantônio. Obrigado, Fantônio.